Eu conheço o pai de vocês, e eles me conhecem. A gente sabe disso. Eles não iriam querer que acontecesse algum mal por vocês, iriam? O senhor está nos ameaçando, capitão. Ele não faria isso, Renato. Ou será que faria? Nós devemos entender isso como uma ameaça, capitão. Não é uma ameaça, não. É um aviso. E eu acho bom você levar a sério. Ô, Bobó, eu vou levar essa garrafa, e depois eu acerto com o teu chefe, tá? Pode levar. Boa noite, senhores. Parece que ele farejou alguma coisa. Mas não vamos recuar. Ou vamos? Calma, calma, calma. Ainda não chegou a hora. O capitão do mato está lá na cidade, está lá fora, rodando, farejando, está fuçando tudo quanto é canto mardito. Hoje não vai dar para tirar vocês daqui, não, viu? Mas aqueles moços que vocês viram, vão achar um jeito de tirar vocês daqui. Não está nada fácil, mas ele vai arrumar um jeito, tá bom? O que a gente não pode fazer é se arriscar e sair com esse mardito aí fora na cidade, não é mesmo? Já imaginou se ele bota a mão na vocês agora? Os dois escravos sumiram no ar. O capitão do mato está rodando a cidade feito um doido, está soltando fogo pelas ventas. Amanhã eu vou distribuir o jornal com o artigo que escrevi a respeito da fuga dos escravos. Só que isso não é mais novidade, Dimas. A cidade inteira sabe do acontecido. Mesmo assim merece ser registrado. Foi um grande feito, seu Augusto. Será que os escravos estão a salvo? Isso ninguém sabe, Juliana. Agora, se eles estiverem aqui na cidade, não vai ser nada fácil tirá-los. Estou cansado, eu vou dormir. Onde é mais, meu filho? Você fecha a porta da tipografia. Pode deixar. Boa noite. Boa noite. O vovô confia mesmo em você. Para nos deixar aqui sozinhos... Há algum perigo nisso? Não. Claro que não. Você vive aqui dentro de casa, trancado. Eu devia sair um pouco para se distrair. Eu já tenho tudo o que eu preciso aqui dentro. Devia conhecer outras pessoas, fazer novos amigos, senhor. Eu não preciso de novos amigos. Eu já tenho você. Você confia em mim, Dimas? Confio. É claro que eu confio. Se eu lhe fizer uma pergunta, você jura que vai me responder a verdade? Juro. Foi você quem soltou os negros da delegacia? O que é que você acha? Não sei. Apenas tenho medo que tenha sido você. E se você descobrisse que fui eu, o que faria? Ficaria com o coração apertado cada vez que você saísse de casa. Por que isso agora? Porque eu me importo com você. Eu me preocupo com você, Dimas. Eu jamais faria qualquer coisa que pudesse colocar em risco você ou seu avô. Eu sei disso. E sabe por quê? Porque eu gosto de você, Juliana. Eu gosto de você como nunca gostei de ninguém na minha vida. Quem vai dizer ao coração Que a paixão não é loucura Mesmo que pareça insano acreditar Me apaixonei por um olhar Não, Dimas. Desculpe. Eu não devia ter feito isso. Me desculpe. Eu vou me deitar. Boa noite. Boa noite. Eu amo você, Dimas. Eu amo você.